Salve, salve galera! Beleza? Bem-vindo ao canal. Pessoal, vamos aí pro terceiro episódio da série aí. Vamos zerar esse jogo, hein? A gente tá com o Ford Focus aí. Vamos fazer etapa por etapa. E vamos aqui nessa... Nessa corridinha aqui agora, hein? Vamos tentar zerar aqui pelo menos umas 5 ou 6 corridas. Porque pelo que eu vi ali são 7.800 corridas aí pra... Pra finalizar, fora os eventos que tem, né? Que sempre aparece aí durante a semana. Mas aí já vamos começar, hein? Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Show de bola, primeira corridinha já em primeiro lugar. Vamos dar uma acelerada aí, aqui está precisando de revisão, já pula a revisão. Vamos instalar mais alguma coisa aqui, vamos botar um pneu desse aqui. Vamos deixar os dois aí, que só tem dois. Vamos para a próxima corrida aí. Agora sim, vamos pegar todo mundo na pista aí. Agora a pressão total. O pau caiu em Melbourne, na Austrália. É isso aí, rapaziada. Vamos correr contra os Veloster. E essa pista aqui é braba pra caramba. Tchau. 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 Terceiro já. Só seguir o primeiro agora, hein. Segue o líder. Já era, hein. Está na mão. Tchau. 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 Só mais uma volta Será que dá pra dar a volta em alguém aqui? Acredito que não porque é uma pista muito rápida Dá uma variada na câmera Está sofá Não enticonce Não entico Não entico Mais uma vez o primeiro Vamos embora que está fluindo Vou instalar nada agora Desbloqueamos um novo nível Mais dois milzão de bônus Vamos comprar o Veloster Passou agora Aí galera, já adquirimos um Veloster Então a partir de agora Já estamos com dois carros Mas por enquanto vamos continuar Na carreira Correndo na Madu Vamos lá Vamos para a terceira corrida A série de cinco corridas Vamos aí por dia Olha o carinha tentando me virar Aqui vale tudo O importante é passar Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Acho que tá ficando muito fácil essas corridas. Vamos lá. Já foram três corridas. Faltam só mais duas. Vamos agora no autocross. Correr contra o tempo. Vamos fazer o tempo aí de 34 segundos, se eu não me engano. Vamos lá. Vamos lá. É 34 quilômetros por hora, né? Não, 34 segundos mesmo. Eu fiz um 32 e fiquei em primeiro. Não é necessário ainda a revisão. Desbloqueei mais um nível. Mais dois mil de bônus. E é isso, hein, galera? Vamos pegar aqui mais uma... Mais uma corridinha aí. Acho que vou fazer essa corrida com o Veloster, hein? Vamos pegar o Veloster aí pra fazer essa corrida. Já tá valendo 105 mil aí a garagem. ver se dá pra pegar o Veloster aqui. Achei. Acho que agora não vai dar não. Então vamos fazer uma outra... Uma corridinha aqui mais top. Vai ser por eliminação aí. A cada 20 segundos é eliminado um jogador. Um piloto, no caso, né? Então é importante que fique lá na frente em primeiro. Só que aí vai ser moleza que o Veloster não corre nada. Ó, aqui já vamos ficar em primeiro, ó. Vai ficar fácil, né, tio? Agora é só esperar passar o I7 ali. Sete vezes aí de 20 segundos. Sete vezes. Atenção. Vamos, tchau, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Só faltam quatro, hein? Só mais três, hein, galera? Já estamos aí há quase... Acho que aquilo ali são segundos, né? Mil segundos aí atrás, ó. Não sei se são metros, sei lá o que é aquilo ali, ó. Eu acho que a última contagem agora, quatro segundos, a gente já vai vencer essa corrida aqui. Agora sim. Será que vai vir mais um carrinho para comprar? É isso aí, galera. Então vamos ficar por aqui. Foram as cinco corridas aí do terceiro episódio, né? E no episódio número quatro, cinco e em diante vão ser cinco corridas. Pode haver, né? Até uma exceção a gente fazer mais corridas aí. Mas até para o vídeo não ficar muito longo, né? Aí vamos deixar só cinco em cinco corridas até a gente conseguir finalizar essas séries aí, beleza? Então, galera, tamo junto. Se inscreve no canal aí, deixa o like e é nóis! Tchau, tchau.